Cor, drama, detalhes de um clássico brigado, disputado, falado. Vamos lá, vamos lá. São 60 mil rubro-negros no Maracanã, lugar de pouquíssimos gaúchos. A gente tem que deixar o Maracanã quieto, a gente vai tentar fazer isso com muita responsabilidade e respeito pelo Flamengo. Aliás, respeito mútuo. Nada além de um impedimento bem marcado ali, uma bomba pra fora lá, até que Gilberto cobra rapidamente a falta. Recebe na frente e chuta cruzado. Grêmio, 1 a 0. Silêncio lá em cima. É agora ou nunca, deve estar falando Fábio Baiano aqui embaixo. Faltou combinar com os adversários. Jorginho corta mal. Tinga aproveita e bate forte. A bola ainda desvia em André Bahia. 2 a 0. Um minuto e meio depois, Adriano Chuva erra. Ou melhor, acerta nos pés de Rodrigo Fabri. O nono dele, vice-artilheiro do Brasileirão. 3 a 0. Em vez de silêncio, apoio. Em vez de desânimo, estímulo. Fábio Baiano solta um míssil rasteiro. E o goleiro Marcelo Pitol não segura. Clássico é assim. Hugo, que vinha sendo vaiado, chuta prensado. E é gol. A pressão do Flamengo aumenta. Aumenta até o fim do jogo. 3 a 2, Grêmio. O tricolor gaúcho consegue a sua primeira vitória fora de casa neste campeonato brasileiro. Num jogo em que a minoria levou a melhor sobre a maioria. No gramado, 9 contra 11. Gavião e Gilberto foram expulsos. Nas cadeiras, alguns contra milhares. Bom, eu joguei aqui, né, em outros clubes. E sempre via, né, o Maracanã lotado. E dessa vez foi bom fazer, calar um pouco. No íntimo, uma satisfação pessoal de quem fez a festa particular no salão dos outros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.